Esse é o JR do DC O bonde passa de nada, barulando no talento Se derrubar é derrubado, o bandido tem que dar exemplo Oi, morado é morador, e ninguém é mais que ninguém Vagabundo é só apelido, porque nós trabalha também Tem Riunda e Citroën, de Toyota é o bicho Peijo e Kia tem também, luxo pra nós aqui é lixo Malote no bolso, ouro no pescoço, pingente com a letra da Fiel Esse é o JR do DC Adidas ou Nike Gel, Maurício vem pra cheirar Patrícia pra dar xereca Ostentação até que é bom, mas não é a nossa meta Defender nossa favela, pois amigo é o que importa Metralha, adorante, aérea, fabiaca e meiota Pesadelo do Beltrame, terror do Rio de Janeiro 50 anos de facção, CVRL, comando vermelho A vergonha dos terceiros, eu adoro relembrar Viram os currasco na cadeia, foi mamar nos adear Mas a mancada era tanta que eles brigaram entre si Quando não age na pureza, o bagulho termina assim A nossa realidade é o sonho dos três cu Vive dizendo que tá pesadão, não mete terror nenhum Só porque terror de boca, nunca vai me intimidar Tenta que não vai quem quer, pra tu ver como nós tá Eita! Nós é a pureza e no crime age correto Comando vermelho, RL é o fundamento Fecha o conserto e ninguém cala minha voz O mal dos alemão é querer ser igual a nós Mira a laser na pistola, M4 de luneta Bloque com pente de 30, tem da cromada e da preta No comando do piloto e do mano carioca Vem a boca da mirinha, do coqueirinho e da grota RJ e o BN, a 12 e a fumacinha Talibã e principal, Maria Helene e Fabriquinha E a comissão de frente, olha eu vou falar pra tu Vem o J, o Rabipó, o Naruto e o Chuchu Neurote que o mano esquilo, xarope mano fiel FB mano cabrito, xingi que o mano leleu A favela tá o mel e a concorrência se dói O mal dos alemão é querer ser igual a nós Nós é a pureza e no crime age correto Comando vermelho, RL é o fundamento Fecha o conserto e ninguém cala minha voz O mal dos alemão é querer ser igual a nós É, nós é a pureza e no crime age correto Comando vermelho, RL é o fundamento Fecha o conserto e ninguém cala minha voz O mal dos alemão é querer ser igual a nós Nunca será, porque quem nasce na mancada Morre pela mancada É nós